Larga o cubinho na mesa que o jogo vai começar! Em Dungeon Drop, cada jogador recebe uma raça e uma classe, cada uma com habilidades diferentes e parte pra exploração. Agora é só coletar os tesouros. Você forma uma sala com três pilares cinzas e coleta tudo que tiver dentro. Tem ouro, gemas preciosas, itens mágicos. Mas cuidado com os monstros. Eles vão te dar danos e atrapalhar o seu saque. Após três rodadas, quem fizer o saque mais valioso é o vencedor. Esse é Dungeon Drop. E aí galera, eu sou o Torugo e você está na mesa secreta. E hoje vamos explorar masmorras cheias de cubinhos com Dungeon Drop. Já joguei algumas partidas e nesse vídeo eu vou te falar o que eu achei. Mas antes, você já sabe, já deixa um like aí pra gente e se inscreva aqui no canal. Dungeon Drop é um jogo pra um a quatro jogadores, bem rapidinho, só 20 minutinhos e é bem fácil de explicar e de jogar. Foi lançado originalmente em 2020 e em julho de 2021 chegou aqui no Brasil pela Grok que enviou pra gente essa caixinha aqui. Muito obrigado. E eu já digo que eu adorei esse formato de caixinha, achei bem legal. Seu autor é o Scott R. Smith e esse foi o seu primeiro jogo. Venceu alguns concursos de design, fez sucesso no Kickstarter, já tem algumas expansões, mas elas ainda não estão aqui no Brasil. Um detalhe interessante é que as ilustrações do jogo, esses desenhos bem fofinhos, foi feito por uma brasileira. É a Marília Nascimento. Ela é uma ilustradora de 26 anos que mora em João Pessoa, na Paraíba. Ela conhecia um dos desenvolvedores, ela fez uma fanart de um dos personagens quando estava em desenvolvimento ainda. Eles olharam, gostaram bastante e quiseram aplicar todo esse estilo dela no jogo inteiro. Digamos que ela caiu de paraquedas no projeto e eu achei que casou bem essas ilustrações fofinhas ao jogo, que deixou tudo bem divertido. Bom, vamos às minhas opiniões. Eu achei que o jogo tem uma proposta bem interessante e original, jogar na mesa um monte de cubinho e deixa acontecer. E aí é aquela, na hora que você derrama os cubinhos, sai pulando cubinho na mesa pra tudo quanto é lado. Então a primeira dica é, não jogue numa mesa pequena. Eu recomendo que você jogue numa mesa grande, de preferência com algum pano, alguma toalha em cima pros cubinhos não saírem pulando loucamente e você acabar perdendo algum. Ou até mesmo no chão em cima de um tapete. A premissa do jogo é bem inusitada e divertida. Isso já fica visível nas ilustrações do jogo e até na sua caixinha. E ela é utilizada durante o jogo, né? Você vai colocar os cubinhos aqui dentro e jogar na mesa. E a caixa até tem ilustrações internas, tipo a masmorra, né? A estrela do jogo são os cubinhos e aí são centenas em tamanhos diferentes, diversas cores, texturas. Cada um deles representa um tesouro, monstro ou item mágico. Seu desafio será em formar salas encontrando três pilares e aí você pega tudo que tiver dentro dessa área que você formou. E aí você quer pegar a maior quantidade de tesouros, evitando os monstros. O jogo é facílimo de ensinar e suas partidas são bem rápidas. E também não exige uma grande estratégia. É tudo meio caótico e descompromissado. Um detalhe interessante são as cartas de aventura, que vão exigir que cada jogador colete um tipo diferente de tesouro, que vai te dar pontos no final, né? E assim cada um vai explorar um pedaço diferente da masmorra. Pontos positivos. Divertido. Fácil de jogar. Arte e componentes caprichados. Os cubinhos ficam lindos na mesa. E a arte divertida casou bem com a proposta do jogo. E alta rejogabilidade. Cada partida será diferente, porque a masmorra vai ser toda aleatória. E também pela mistura de raça e classe de cada personagem. Cada uma com uma habilidade diferente. E pontos negativos. O manual é bem enxuto, mas ele não responde com clareza algumas dúvidas. Apesar da caixinha pequena, é um jogo muito espaçoso e exige bastante espaço. E você tem que tomar cuidado para não perder com o Bink saikikando pela casa. E por último, eu achei o dragão uma peça bem desbalanceada. Porque quem consegue capturar ele, derrotar, ganha 8 pontos. É difícil conseguir derrotá-lo, mas é uma diferença muito grande. E você pode conseguir isso por pura sorte. Minhas considerações finais. Eu adorei o conceito. Os componentes, até a caixinha. Afinal, tudo remete ao cubinho, que a gente adora. O gameplay é divertido, mas não é o tipo de jogo que eu jogaria diversas vezes. Eu acho que umas 3, 4 partidas já foram suficientes para eu ver o que o jogo tem a oferecer. Eu acho que é o tipo de jogo que vai funcionar bem com jogadores bem descompromissados. Fazer uma diversãozinha rápida. Ou até mesmo com crianças. Não com crianças muito novinhas, porque esses cubinhos aqui são um perigo. Não coloca na boca. Tá aí, esse foi o meu reviewzão de Dungeon Drop. Gostaria de agradecer mais uma vez a Grock por ter nos enviado essa caixinha aqui. Muito obrigado. Se você curte o conteúdo da Mesa Secreta, considere ser um apoiador, um secreteiro com apenas 5 contas no FicPay. Você estará nos apoiando. E você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E também vai participar de sorteios mensais. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, se não puder apoiar financeiramente, não tem problema. É só deixar um like aí pra gente. Se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário. E espalhe pros seus amigos. Fazendo isso, você já vai estar ajudando a gente bastante. E claro, não deixe de assistir esses outros vídeos aqui. Tem recomendação de jogos topzera toda semana. Valeu galera, por hoje é só. E até mais. E clica aí, ó. Tem que clicar, tem que clicar.